bota nas costas assim ó tipo um saco de arroz quando você vai fazer compra para sua mãe assim sabe quando você carrega o saco de cimento para ajudar a colocar o azulejo no banheiro olha o balneário daqui né o 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